Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Um clássico esquenta a briga pela classificação. Palmeiras e São Paulo, faltando cinco rodadas. Os grandes chegaram. Palmeiras e São Paulo se encontram a caminho das semifinais do Paulistão. Palmeiras e São Paulo, ao vivo, neste domingo, quatro da tarde. Duelo imperdível na tela da Globo. O Santander está sempre inovando e trazendo mais valor para a sua vida. Enquanto muita gente pagava tarifas e juros altos, ele criou um cartão livre de anuidades e tarifas para sempre. Para você crescer livre de problemas. Também criou outro cartão, que oferece metade dos juros com até o dobro do limite. Para você continuar crescendo bem lá. O Santander ainda lançou um cheque mais que especial, essencial. Com ele você pode parcelar o saldo devedor pela metade dos juros. Quem cresceu com isso? Você. Enquanto o Santander diminui tarifas e juros, nós, clientes, não paramos mais de crescer. Santander, o valor das ideias. Nós, democratas, derrotamos a CPMF e provamos que é possível, sim, diminuir os impostos. O grande vencedor foi a sociedade brasileira. O governo Lula sempre quis convencer o povo brasileiro de que apenas os ricos pagam impostos. E isso não é verdade. Você paga impostos em tudo o que você põe. E nós, democratas, estamos do lado da sociedade brasileira. E não pode mais continuar pagando tantos impostos como vem pagando até hoje. Porque nós queremos que sobre mais dinheiro no bolso do trabalhador brasileiro. Nesta segunda, em Tela Quente, dois agentes do FBI combatendo o crime com um charme todo especial. Oh, meu Deus! As Branquelas, nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento Claro. Vídeo chamada é 3G. 3G, é claro. Duas caras. Oferecimento Alman e Nutri. Revitalizante para ele. Hidratação para ela. A Turma do Didi. Amanhã, meio-dia e 15. Neste sábado, ninguém vai ser louco de perder essa zorra. Papilão! Porque quando eles entram em cena, todo mundo sai do sério. Suspiro? Pós! Neste sábado, depois de Big Brother Brasil, zorra total. Mamães, a actívia funciona para as crianças. Desde pequenininhos, percebi que a Giovana sempre demorou mais no banheiro do que o Lucas. E aí descobri que criança podia tomar actívia. Para mim, aquilo foi o máximo. Faça o desafio. Se não funcionar, a Danone devolve o seu dinheiro. Os democratas, como partido no ano de 2007, tiveram momentos de afirmação. Nós tivemos um ano de luta contra o aumento de carga tributária. Nós impusemos ao governo a derrota na MP 232. Lutamos o tempo todo contra a gastança do governo. Contra o padrão ético do governo. Mas lutamos fundamentalmente contra o aumento de impostos. Ou a gente baixa a carga tributária, ou o Brasil vai ter voo curto o resto da vida. E o cinema nacional marca a presença com o coronel e o lobisomem. Com Diogo Vilela, Celto Melo, Ana Paula Arósio e Pedro Paulo Rangel. Caceta e Planeta, seus problemas acabaram. Marco Nanini e Neila Torraca em Irmavar. O retorno, sexo, amor e traição. Com Malu Mader, Murilo Benício, Fábio Assunção, Alessandra Negrini, Heloísa Pericê e Caco Ciocla. Lázaro Ramos e Wagner Moura em... Opa, e ó! O seu lugar está garantido no cinema 2008. Procurando um carro ou moto como eu? Então não perca nesse próximo final de semana o show de carros na Avenida das Anteiras, Rua Piracicaba e região. Visite todas as lojas credenciadas e encontre centenas de ofertas de carros e motos para você fechar o melhor negócio. Financiamento em até 60 vezes, primeira parcela para 60 dias, as menores taxas, crédito ágil e muito mais. Venha conferir mais um show de carros, um show de vantagens para você! Vem aí a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Com a ajuda dos professores, os alunos vão descobrir o poder que as palavras têm. Participe com a sua escola. Você ajuda a melhorar o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa e o lugar onde vivemos. Mistério da Educação. Brasil, um país de todos. Neste domingo, Fausto Silva comanda as surpresas e atrações do Domingão do Faustão. Tem a participação de Aline Moraes falando sobre as emoções da novela Duas Caras. A presença do Big Brother Marcelo. Tem também Arlindo Cruz no quadro Galeria. As divertidas videocassetadas. E ainda Cristiane Toblone, Samara Felipo, Mariana Weikert e Joana Balaguer. Dando um show na nova etapa da Dança dos Famosos. Neste domingo, 3 da tarde, Domingão do Faustão. Futebol Palmeiras e São Paulo. Amanhã, 4 da tarde. Esse BBB, as pessoas ficam alteradas no confinamento. Por exemplo, se o seu parceiro ou parceira estivesse lá na casa, você sentiria ciúme de quem? Se minha esposa estivesse na casa, eu sentiria mais medo do Rafinha. Porque as meninas vão muito em cima dele, não sei o que elas veem nele. Eu me considero bem quietinho. O Rafinha é bem cabeça, bem na dele. Já provou que é bem fiel à namorada dele, então eu seria um marco. Moleque! Se meu namorado estivesse na casa, com certeza é o meu rei de ciúme da Natália. Ela é muito dada, muito atirada. Com aquele corpão todo, aquele fogo, já era. Eu perdia pra ela. A sensação é que tem muita gente que gosta de mim. Mas a senhora é mais bonita do que ela. Ah, não faça isso, meu filho. Tá cego? Fique de olho no Big Brother Brasil. Oferecimento Miele Gold Assolan Sandown HSBC E Novo Estilo Um governador que corta despesas, que acaba com 23 mil cardos de indicação política. Acaba com todas as mordomias e com essa economia faz escolas, metrô, asfalto, hospitais, para melhorar a vida das pessoas. E esse é o retrato do governador de Brasília. O governador Arruda. Vai começar a temporada 2008 do Mundial de Fórmula 1. Na pista, dois campeões mundiais. Três pilotos brasileiros, monta a emoção em alta velocidade. E vai ser dada a largada para o primeiro desafio do ano. Grande prêmio da Austrália, ao vivo, neste sábado, depois de Supercine Mundial de Fórmula 1. Quero ver uma TVNC de 40 polegadas Pararaí na sua casa? Participe da promoção Parada Premiada Iguatemi Campinas. Pague seu ticket, preencha o cupom e torça para ser um dos cinco sorteados. Quanto mais você for ao Iguatemi, mais chances tem de ganhar. Sexto Festival, viola de todos os cantos. Compositor, participe do festival que vai movimentar toda a região. Prêmios para os três primeiros colocados de cada categoria. Música sertaneja de raiz. Música regional brasileira. E também para melhor letra e melhor intérprete. Grave sua composição em CD ou fita cassete. E faça sua inscrição na EPTV. Ou pelo site www.eptv.com. Sexto Festival, viola de todos os cantos. Participe, envie suas músicas. Apoio, Prefeitura Municipal de Limeira. Oferecimento, arroz broto legal. O ídolo de suas receitas. Um governador que corta despesas. Que acaba com 23 mil cardos de indicação política. Acaba com todas as mordomias. E com essa economia, faz escolas, metrô, asfalto, hospitais. Para melhorar a vida das pessoas. Esse é o retrato do governador de Brasília. O governador Arruda. Neste domingo, mãe e filha vão descobrir que trocaram de corpos. Eu quero meu corpo de volta. Acha que não quero o meu? E agora elas têm pela frente uma sexta-feira muito louca. Uma divertida aventura com Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. Duas caras. Oferecimento, almaniacenses. Marcante para ele. Inesquecível para ela. Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade